Você está gostando do tobogã, filha? É bem divertido? Sim Então tá bom, vamos lá descer Um, dois, três, já! Bora subir bem rápido do outro lado pra você subir? Eu não sei subir por aí, sabia? Eu sei Agora vamos descer de novo e vamos subir pelo outro lado, tá bom? Um, dois, três e já! Opa! Vem por aqui, ó Sobe por aqui Vamos curtir bastante hoje, né filha? É hoje que vai embora o brinquedo, né? Sim Você não vai chorar, né? Não Então tá bom Você é princesa, né? Sim Você gostou da sua festa da Branca de Neve? Sim Se divertiu muito? Sim Então manda beijo pra tia Lelê, tia Lili, tia Robson, manda beijo Fala obrigada Obrigada